Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 8 de dezembro de 2023. Boa noite. Boa noite a toda a família messiânica. Todos passaram bem o dia de hoje, estão passando bem. Hoje foi o dia nacional da família. Espero que todos possam ter momentos agradáveis, momentos prazerosos com seus familiares. Mas, às vezes, a gente pensa que a família é só a minha família. Mas, no meu local de trabalho, eu também tenho uma família de trabalho. No meu local de estudo, eu também tenho uma família de estudo. Ou seja, em todos os lugares, na verdade, o ser humano faz parte de uma grande família. É importante termos essa visão para podermos conviver em harmonia, com prosperidade e paz. Hoje, nós lemos a terceira parte do ensinamento, onde o Bençama fala das grandes calamidades e das calamidades menores. Hoje, o Bençama retrata a calamidade que acontece com os seres humanos. Tem as calamidades, as catástrofes da grande natureza e as calamidades que acontecem aqui na nossa sociedade. Ele fala dos atritos. Isso ele está falando em 1949. Ele fala dos atritos que acontecem nos trens, na rua, nos caminhos. O ser humano tem essa facilidade de se atritar com as pessoas. E o Bençama explica o motivo disso, o motivo dessa natureza velicosa, o ser humano. Ou seja, desse lado que o ser humano está sempre competindo. Não é a própria guerra que reúne várias pessoas competindo por um mesmo objetivo. Então, o Bençama fala que as nuvens espirituais acumuladas pelos nossos pensamentos, ações, e essas nuvens vão se solidificando. E elas se solidificam e ficam grudadas nos nervos, como se fossem grudadas. Isso é o que causa essa indisposição, essa impaciência, talvez. Essa agressividade nas respostas, não é? E o local onde se acumulam essas toxinas, que, à medida que se condensam, vão se tornando nódulos, não é? Ela é na região superior do corpo humano, não é? Dos ombros, do pescoço para cima. Que são os locais que nós mais utilizamos. Mais sensíveis, vamos dizer assim, não é? É o cérebro, não é? É o cérebro, os olhos, a boca, o nariz, não é? Onde realmente o ser humano tem como ponto inicial de suas ações. Uma pessoa nervosa tem essas toxinas solidificadas, não é? Endurecem o pescoço, não é? Os ombros, não é? Fazem a pessoa se sentir incomodada, não é? E por isso é que vem a ação da natureza, a ação de purificar, de dissolver, diluir essas toxinas, esses nódulos e acontece a febre, não é? Para poder ser eliminada através dos carros, das secreções, não é? Da febre em si, não é? Então, o mesmo, ele fala que essa eliminação é importante, não é? Por isso, nos afirma, não é? Sobre o processo de purificação do nosso organismo. Precisamos respeitar isso para não interferir, porque a toxina já está congelada. Se você congela, ela mais, ela vai causar um problema maior para a sua saúde. Ao passo que a gripe, né? Que a eliminação, a dissolução, né? Tem a febre, incômodo, mas depois você experimenta momentos mais agradáveis de saúde, não é? E essa febre, às vezes, ela é, como o Benzema fala, é um binetsu, não é? É uma febre bem branda, quase imperceptível, não é? Mas se for, assim, pesquisada ou confirmada, é na região da cabeça e dos ombros, não é? É uma febre que regula, regula, não, varia entre 36,5 a 37,4 graus, não é? É imperceptível, você nem sabe, às vezes, que está com febre, mas ela está acontecendo. Ela está diluindo toxinas, dissolvendo toxinas e causa um constante incômodo, né? Por isso, o Benzema nos ensinou o jurei, né? O jurei que é essa força, essa luz, né? Para purificar com mais facilidade essas toxinas que causam incômodo. Aí as pessoas, assim, recebendo o jurei, ficam mais tranquilas, né? É, acalmam um pouco, né? Conseguem dormir melhor, porque até para dormir, essas toxinas solidificadas incomodam, né? Então é bom nós, assim, lermos bastante, né? A causa dessas grandes calamidades e pequenas calamidades que tudo está envolvendo o sono e o pensamento do ser humano. Tá bom? E também ouvimos a experiência de fé da dona Maria de Fátima Queiroz. Ela é da Igreja Natal do Jurei Sentecaicó, no Rio Grande do Norte, né? Então ela fala no momento de saúde, problema financeiro, problema de saúde que ela passava, né? Até que em 2018, em junho de 2018, ela estava num restaurante almoçando, né? E nesse momento ela sentiu dor, porque ela tinha muito problema gastrointestinal, né? Sentiu dores, parou de comer, né? E uma pessoa que estava também no restaurante, né? A senhora Lucy Cleide, observando a Maria de Fátima sofrendo com dores, né? Foi e lhe ministrou o jurei. Falou sobre o jurei, lhe ministrou o jurei, o que aliviou a Maria de Fátima. E dali em diante, ela se dirigiu ao jurei Senteca, começou a frequentar, a receber o jurei, a dedicar. E durante um ano, ela ficou assim, observando, né? As melhoras, o que aconteceria no seu corpo, né? E ela pôde comprovar um alívio das dores, da má disposição, né? Das ansiedades, né? E com isso tudo, através da dedicação, ela conseguiu superar. Mas, em 2020, março de 2020, com a pandemia, ela foi demitida. Porque era professora na escola municipal, era uma escola particular, né? Ela foi demitida. Com isso, ela também ficou preocupada. Mas, as mães dos ex-alunos procuraram a Maria de Fátima para, assim, que ela ajudasse seus filhos, né? Com aulas de reforço. Então, ela conseguiu manter uma renda. Até que, em 2021, ela conseguiu ser aprovada no concurso da prefeitura para ser professora de uma escola municipal. Em 2022, ela foi aprovada no concurso da cidade, né? Para ser da Estado, né? Para ser professora de uma escola estadual. E hoje ela trabalha, está bem com os filhos, né? Que é o Cláudio e a Claudinei, né? A Danilo, desculpa. Danilo e a Daniele, né? Isso mesmo, né? Ela está ministrando os orê para eles e está feliz, dedicando, não é? Parabéns, né? Maria de Fátima. Procure também se dar a todas as pessoas que estão atravessando momentos como o seu, né? E que, realmente, através das práticas messiânicas, conseguimos fazer a transição, né? De um sofrimento para uma felicidade em nossa vida, tá bom? Muito obrigado a todos. Também desejo felicidades aos aniversariantes do dia de hoje, né? Que possam ter com seus familiares momentos agradáveis, né? E amanhã estaremos aqui orando para que podamos, assim, nos preparar cada vez mais para recebermos o Natalício de Messama, que é já no outro final de semana, né? Já estamos bem próximos e vamos lá. Vamos esquentar as nossas dedicações, tá bom? Muito obrigado a todos, tenha uma boa noite e até amanhã. Obrigado.